Fala galera, beleza? Pessoal, estou com esse canário da terra pardo aqui O que está acontecendo? Ele está brigando na gaiola da minha fêmea de canário com dois filhotes Não sei se é macho, se é fêmea Acredito eu que seja uma fêmea Porque ela só fica brigando na gaiola da fêmea que está com dois filhotes Capturei ela para soltar, fazer a soltura Essa é uma ave da natureza Soltei ela cerca de dois quilômetros aqui de casa E quando eu retornei para casa, para minha surpresa, ela estava aqui novamente brigando na gaiola Agora eu estou indo para a casa da minha noiva, vou fazer um teste Minha noiva mora a 14 quilômetros daqui de casa Vou fazer a soltura e ver se ela volta Para marcar, para garantir que é a mesma Eu tenho uma anilha aqui de alumínio antiga Numeração 3388 É uma anilha de bitola 3.5 Então vou conseguir passar no pé dela sem machucar Normal canário é 2.8 Então é 3.5 que eu vou conseguir passar no pé dela tranquilo Prontinho pessoal, coloquei a anilha lá no pezinho dela já para marcar Ela está no pezinho do lado de lá E agora ela vai comigo no carro E vamos ver se ela vai conseguir voltar dessa vez Eu achei incrível ela ter voltado 2 quilômetros Ela vai ter encontrado o caminho voltado Vamos ver agora se ela consegue esse desafio O lugar que eu vou soltar ela não tem problema se ela não conseguir voltar Lá é cheio de canário também solto Tem praça, tem alimentação, tem água, comida Então caso ela não consiga voltar de qualquer forma Para ela não vai ser um problema Pois existem canários lá nessa região Onde eu vou fazer a soltura Então não tem problema Lá tem água, tem comida, tem tudo que ela precisa para sobreviver Beleza? Então vamos lá, chegando lá A gente faz a soltura E vamos aguardar para ver se dessa vez ela volta Pessoal, chegamos aqui no local da soltura Já havia falado para vocês Vai dar aqui uns 14 quilômetros da minha casa Estou até escutando um canário enxamando por ali Vamos ver se dessa vez vai voltar Está aqui, vou mostrar a anilinha aqui no pé A anilinha que eu coloquei para marcar Está lá no pé Vou fazer a soltura Vamos ver se ela dessa vez vai voltar Foi embora, sentou lá no fio, lá na frente Vamos esperar E vir Hoje é sábado Dia Deixa eu ver que dia é hoje aqui 17 Hoje é sábado 17 Do 2 Agora vamos aguardar e ver se ela vai voltar Pessoal, olha aqui Hoje é quarta-feira Fiz a soltura lá Como vocês viram no vídeo No sábado Então se passaram aí Sábado, domingo, segunda Terça e quarta-feira de manhã Seis e meia da manhã Acabei de Pegar ali brigando novamente E entrou aqui dentro de casa Eu vou fazer a captura aqui Para a gente conferir a anilha E ver se é realmente O mesmo canário da terra E eles voam mais de 14 quilômetros De volta aqui para a minha casa O mesmo canário da manhã Tá cansando, pessoal A gente já vai conseguir pegar Peguei Peguei, pessoal Agora vamos lá Anilhinha no pé aqui Eu até fui fazer uma farinhada Para os passarinhos Saí lá fora E eu estava lá brigando Anilhinha no pé aqui Vamos conferir Conforme o início do vídeo Já estou vendo ali o final 8 Se não me engano Era 33, 88 É isso mesmo É isso mesmo lá Vou colocar lá Final 88 33 Voltou Soltei mais de 14 quilômetros E está aqui de volta Eu não sei o que vou fazer Porque ela fica brigando A minha fêmea ali na gaiola Está machucado O pé dessa aqui está machucado O pé da minha está machucado Vou ver Vou ver o que eu vou fazer Porque Soltar longe Não está resolvido Pessoal Vou devolver aqui Para a natureza Daqui a pouco Eu vou filmar Para vocês verem Ela na gaiola Brigando E aí Eu vou filmar